A concentração foi no Porto Marina, meu caso, no bairro São Pedro. De lá, nós percorremos um quilômetro e meio pelo Rio Branco. Nestas embarcações, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Cem voluntários participaram da ação desenvolvida desde 2015 pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima. Nós temos notado uma certa conscientização das pessoas, nós também orientamos as pessoas que estão às margens, pescadores, os usuários dos rios, né? E a gente tem percebido, mas mesmo assim ainda encontramos muitos materiais que não deveriam estar aí jogados no leito e nas margens dos nossos rios. A coleta do lixo foi feita em três pontos, Rio Branco, Cauamé e Caçari. Em cada parada, uma surpresa. Diversos tipos de materiais jogados às margens do rio. Aqui nas margens do rio a gente encontra de tudo, garrafas pets, plástico, entre outros objetos. O que mostra que a população ainda precisa se conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente. Hoje é a minha primeira vez e eu estou gostando. E a pessoa fica muito triste, né? Por saber que faz tempo do projeto e tem muito lixo ainda, né? E é isso, né? Que a pessoa venha parar de poluir nossos rios e que nós venha fazer a nossa parte. Durante o recolhimento, o grupo é surpreendido com esta imagem. Uma árvore luta contra a garrafa de vidro, um socorro que a natureza está pedindo. No local encontramos ainda restos de cigarro, o que poderia ocasionar incêndio quando jogado aceso próximo às árvores. Nesta parte do rio, no Caçari, encontramos vários banhistas. A funcionária deste estabelecimento, que atende os visitantes, disse que tenta conscientizá-los a manter o ambiente limpo. Não é deixar plástico, é copo descartável, coisa de refrigerante, lata, né? Essas coisas a gente procura sempre ficar juntando, né? O projeto Caer nos Rios acontece de cada dois meses. Durante a terceira edição, uma novidade. A coleta da água em quatro pontos diferentes do rio, para avaliar a qualidade do material. A gente começou esse trabalho há mais ou menos um mês. E para poder ter um comparativo, tem que ter bastante dados. Então a gente vai poder analisar, dizer como estava e como está. Eu acho que daqui a uns seis meses apenas, para poder falar com mais propriedade sobre como é que está o Rio Branco. Nesta ação, os voluntários conseguiram recolher 1.200 quilos de lixo. Os resíduos foram separados pela Associação dos Catadores, também parceiros do projeto. A nossa ideia é preservar o meio ambiente e preservar a nossa saúde, né? Sabemos que a nossa água fica contaminada, né? Jogando essas coisas aí no rio. Sabemos que nós temos necessidade dessa água limpa, pura, para nos contaminarem alguma doença, alguma coisa.